A extradição do venezuelano Rafael Esquivel para os Estados Unidos foi autorizada pela Justiça nesta quarta-feira. A medida atende a investigação por corrupção que afeta a Federação Internacional de Futebol. A informação foi divulgada em comunicado do Escritório Federal da Justiça de Berna. O ex-presidente da Federação Venezuelana de Futebol foi preso em maio na Suíça. O venezuelano de 69 anos está afastado da entidade desde que foi detido em Zurique. Ele é suspeito de aceitar subornos em contratos de marketing esportivo. Esquivel tem 30 dias para apelar da decisão de extradição do Tribunal Penal Federal.